Gente rica faz toalhinha e botada. Esse é o investimento da minha mãe na dupla. Gente rica faz toalhinha. Gente rica faz toalhinha, tá vendo? Dupla rica. Só não é pra jogar. Você vai guardar. Não posso mais Ver o nosso amor acabar Não consigo viver assim Viver no teu pé E tão longe de mim Não vou te acordar Te pegar o sol E te amar E fazer com amor Te dizer Te compensar Me falta paixão, falta tudo Me falta você Ah 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 Falta tudo, me falta você Ah 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 Me falta Me falta Você Quem gostou sai barulha Alô galera do Blog Nejo Eu sou Guto Eu sou Brício Nós somos a dupla Guto e Brício Muito prazer estar aqui com vocês Marcão, nosso brother Amigo meu de coração mesmo Parcerás Uma honra estar aqui no nosso evento Um evento hoje que estamos lançando O nosso CD O CD que está saindo hoje para todo o Brasil Guto e Brício E também juntamente com o programa de televisão Hoje na Bandeirantes Clube Sertão Caipira Vai ser muito legal a festa, espero que vocês gostem Foi no Correio Foi no Correio Seu amor Com o meu endereço Que aqui eu sozinho Me ajeito Que aqui eu sozinho Me ajeito Dou um jeito Eu sou o Brício Comecei a cantar muito cedo Uns 16 anos já estava na carreira 17 anos eu já cantava nas bandas de Uberlândia Dei uma parada na faculdade Fiz faculdade Encontrei esse cara aí Que ele é meu amigo desde os 17 anos O Guto é meu amigo E estamos aí na parada tem um ano Que já tem a dupla Guto e Brício E eu estou... Dá licença por favor, vocês estão atrapalhando aqui o negócio Foi buscar cerveja O que que é isso? E estamos aí na área com o Guto e Brício Correio, Nativa Ponto Final E várias músicas bonitas pra vocês É isso aí Uma vela do meu lado E apague o meu passado Se torne realidade Um amor e verdade Quem sabe que eu vou falar? Ela apareceu Se der ela Na carrua e na vida Não sou ninguém sem ela Ela apareceu Se der ela Gostoso A música A música A música entra na mente da pessoa É isso que a dupla Guto e Brício busca A gente busca muito A gente busca muito levar a nossa música no coração Tocar o coração da pessoa É isso que a gente tenta fazer Aqui trancar É como se adora E é isso que a gente A gente está buscando CD muito apaixonado Agitado Pra todo tipo de gosto Pessoal agitado Dançar O pessoal romântico Dançar aquela música apaixonada E conquistar o coração E conquistar o coração de quem quiser Um abraço galera do Blog Nerd Marcão Você é meu brother Tamo junto sempre Se você precisar Pode contar com Guto e Brício Um abraço galera do Blog Nerd Fui Vai ter que contar Sair dessa vida Te quero por inteira Não te quero dividida A vida lá fora Só te machucou Fingindo ser feliz Ao lado de quem tu acabou Ao lado tudo vai ser diferente Pra viver aquilo que eu sei pra gente A paixão que estou sentindo É verdadeira Eu te garanto parceiro Pelo amor Pra vida inteira Outras que eu quis amar Outras que eu quis beijar Não tinha o mesmo sabor Eu tentei Mais um tombo em meu peito Você voltou Mas meu coração Me pede pra te amar Me deixe amor por toda vez E vê você chegar Quando a gente ama Tudo acontece A gente enlouquece Se o outro vai embora A gente nunca esquece Quando a gente ama Nada é proibido Fica longe em castigo Eu tô chamando agora Vem ficar comigo Vem ficar comigo E amor não mata Eu já ouvi De pessoas entendidas Esse amor não me matou Cê mudou Cê mudou Cê mudou o coração E vida Quero ver todo mundo cantar nessa voz A fim de um romão Se compra um livro Se quer felicidade Vem viver de novo Mas se quer amor Mas se quer amor A fim de um romão Se compra um livro Se quer felicidade Vem viver de novo Mas se quer amor Mais semном Mais um romão Muito bem Vem viver de novo Vem viver de novo Vem viver de novo Vem viver de novo Por que nós sonhos Obue o seu coração Vou te amar judgeded E eu vou te colegir nos meus sonhos Vou te ver, pois veja onde eu sou perto de você Sala do mundo, blá, blá, blá A galera do que se eu atorcerá E tu sou um menino da igreja Com a coragem, me comecei a cantar E aí como é? Em nossa alcança, a vida não tem nada Alguma coisa é, a vida é que se eu atorcerá O lençol olhado, o chão dos travesseiros E você controla meu corpo a tremendo Então eu me vejo outra vez Se alguém me salva você E você vem me amar E joga na cama Faz eu me perder Segunda-feira eu vou pro bar Que essa feira eu vou... Faz a boca Bê, 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 bê Vou ter pra comemorar aqui pra não lembrar ninguém Bê, 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 bê Segunda-feira eu vou pro bar Que essa feira eu vou pro bar Eu sou sininho Melhor que seu marido Escolache seu amigo Na cama sou perigo Abasador Um cara interessante Escolache seu amante Até o seu picante Diga, não se esqueça Que eu sou vagabundo Mas minha putaria Começou lá no mundo Bebe, come, dorme, sabe reclamar Fico o dia inteiro No dom do sofá A minha sogra Meu fome de terror O sonho meu é ver a beia no caixão O amor, a colagem, o dares, dois, argotão Ai, eu pago o preço que for Mate a beia, por favor Eu vou te jurar Que não há mais sentimento Se desfila, faz medo Que tem outro em minha vida Eu vou te dizer Que não és mais minha paz Mas que não não foi nada Se quisesse em minha vida Pra iluminar Quem quiser amar Uma vez que fez a lua Cheia vai brilhar Lando assim, miséria O chão, amor eterno Que nem mesmo o tempo Foi capaz de apagar Foi assim que aconteceu O amor que não morreu 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 E aí Eu vou te dizer